Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype Filha, não vamos deixar cair não, mano, jota a mão pro alto Chega na sincera com a gente aqui Os moleque precisam de vocês Através do rap todos nós sempre entretemos Até porque na vida muitas coisas nós vemos Só que esse ano Minas já não tá no nacional Lamento mineiro, uma panela a menos De mim você é engraçado, começa aqui pesado Mas calma que meu conteúdo não é computado Você é um mineiro, ideologia de babaca Se a mina você é o ouro, ouro sem barro é só prata Você é o ouro, eu não esparro Na verdade é o contrário, ouro sem prata é barro Mas eu mudo no momento, aí que você erra De barro em barro, você é o pior MC da terra De mim você é o que é sinistro Se você quer ganhar, então reza pra Jesus Cristo Veio de All Star, eu tô aqui te matando Porque você é muito fraco ao estar rimando E aí mineiro Falou um buraco Itacoata na casa família, batalha da leste E todos os lugares do fundão Cê falou de barro e MC de terra Na verdade igual o barro, eu posso remontar Cê me quebra, depois você me remonta Eu sou aquele monstro que cê não vai suportar Cê tá todo errado quando tenta atacar Cê não fala da terra, eu posso evoluir A tendência do humano é se modificar Eu sou um humano que cê não esperava que eu vá aqui Viu como errado, cê não vai entender O monstro que você mesmo criou Tipo você é um sistema, só que não é imunológico Não tomou a vacina e o veneno pegou Viu como é, você não vai pegar Black in 2020, cê não vai me tirar Uma panela a menos, cê não vai tocar Com uma panela é o suficiente pra me alimentar Viu como errado, cê não vai fazer Eu sei fazer coisa que cê não fará Dentro de casa cê vai conseguir entender Que só com uma panela e um gás cê consegue viver por lá Com vocês Barulho para as rimas de Black Mineiro Vamos mais uma vez Black Mineiro 1 a 0 Black Mineiro Termino Começa A vaquina Mulher Que nariza Menino Chega De nacional Já deu até pra entender Eu não tô lá então Não vou nem criticar Só que fala de nacional Então vai se fuder Não fala de um lugar Que você também não tá Viu como é que é Eu só venho pra atacar Falar de batalha Você tem que entender Ataca que agora Cê só começa a criar Cadê a criatividade Que esperava de você Você tá todo errado Então tenta bater Se tem pra debater Cê vai ter pra trocar Se tem pra trocar Então manda trocar Troca o de MC Porque você não vai ganhar Fala Black agora Ouviu o teu não? Quero ouvir a resposta desse cara Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Essa que é Nossa diferenciação Você trouxe a pausa Eu trouxe a conclusão Sua mente é dietética Minha rima é didática Você é evolução Mas eu sou ela na prática Então tá tudo bem Isso já não te cabe Você bate na nave Que cê não é Charlie Darwin Falou que eu sou monstro Isso é net show de horrores Abra meu peito E veja o manicômio das dores Aí você entende O que cê quer falar Enquanto isso Cê não vai ter ideia pra trocar Cê falou que tem que ser Que você ia trocar Mas o mundo é diferente Da sua quebrada pra cá Não tem problema No jogo Cê falou de fogão Mas tranquilo agora irmão Que cê desanima Aqui não tem jogo Por isso que eu te tiro A empresa que vende o vírus É a que vende a vacina Barulho para nós E vocês mineram Black Black Próxima fase Muito barulho pra mim Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima Eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando Então tudo bem Usando as coisas como o Kodem Todo dia agora eu tô Stone